Oi gente, estamos aqui no bairro do Bixiga. Nós vamos ver um pouco da festa de Nossa Senhora Akerupita. 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 Vamos já já entrar para ver ela por dentro. Nossa Senhora Akerupita. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A história de Nossa Senhora Carupita é o seguinte. Vinha uma igreja num local, não sei se da Grécia, não sei se da Itália, em que havia uma igreja e nesta igreja estavam pintando uma imagem de Nossa Senhora com a criança. Só que nessa igreja, o que acontecia? Toda vez que o pintor começava a pintar, no outro dia ele chegava e a imagem estava apagada. E aí eles pensaram que foi um vândalo que fez isso. E aí colocaram vigias para tomar conta e não deixar que o vândalo fizesse isso. O pintor foi, pintou e quando foi de madrugada, uma senhora chegou com um menino nos braços e pediu para entrar para conhecer dentro da igreja. E essa senhora entrou com a criança no braço e algumas horas depois, o pessoal que tinha deixado entrar foi procurá-la lá dentro. Só que não encontrou ninguém. E aí ficaram preocupados achando que ela era que era vândala e que ia apagar a imagem. Só que quando eles tiraram o pano que estava cobrindo a pintura, estava lá a imagem de Nossa Senhora, que era o pita, com uma criança. E aí chamaram e quando chamaram o pintor que viram e as autoridades da cidade viram que tinham a imagem de Nossa Senhora pintada, a queropita. Ou seja, que não havia sido pintada por mãos humanas, ela tinha aparecido. Daí o a queropita. Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.